Oi gente, bom dia! Hoje é sábado, já estou prontinha aqui, hoje tá um frio, então eu coloquei uma calça, um suéterzinho Eu vou me encontrar com umas amigas hoje, vamos, né, fazer um gathering, que a gente chama, tipo um get together Como é que fala em português? Reuniãozinha? É uma reunião Uma reuniãozinha entre a amiga da casa da Aline, uma amiga minha Ela convidou a gente pra ir pra lá, então vai eu, a Isa, a gente, vocês conhecem, os amigos da Aline Então eu vou comer rapidinho e depois eu vou pra casa dela E aí eu mostro pra vocês quando chegar lá Saí de casa, eu nem mostrei pra vocês, né, que eu tava saindo Enfim, gente, cheguei aqui na casa da Aline, agora são uma e pouca Só que eu vou esperar um pouquinho, porque eu cheguei muito cedo e a Isabela, esperando a Isabela chegar As meninas chegaram e a gente ia entrar juntas Então eu estou aqui no carro, gravando stories pra vocês O dia tá lindo hoje, galera, tava muito frio de manhã, agora tá perfeito, tá maravilhoso Mas vou aqui, esperar um pouquinho e depois eu entro e mostro pra vocês um pouquinho da nossa festinha de hoje Cheguei aqui na Aline, gente, ó aqui, ó, a festa é pra fazer o seu copo Tudo menos um copo, né, fazer o seu copo, na verdade Olha que a Gi fez uma, vai te chamar isso mesmo, é, uma lâmpada A Aline é meio fake Eu não lembro O da Aline parece que é um copo Mentira Porque você olha ali, ó, e aí tem aqui a garrafinha dela, bonitona, né E eu e a Isabela, a gente é original Porque assim, a festa do copo, gente, aí ficou confuso com o vídeo, entendeu Ela não sabe inglês também, ela não fala inglês não A gente não sabe, a gente veio assim, né, plenas É, então foi pesado em português, ó Olha como a Aline é prendada, gente, ela fez esse vinagrete aqui, tá perfeito Olha, ó, ó, que lindo Coloca no tchim Vai ser morenitã, vai 30 dólares Isso, vai ser morenitã, vai 30 dólares Mas eu boto o frete também, se você quiser em outras localidades É isso, foi aquele Ana Maria Brá, aquele Hummm Faz um, faz um Faz um Faz direito, faz um, vai Você coloca no cabraleta Um, dois, três, e Hold up just a minute Been looking for some help Just to find myself Yeah Been losing my focus Like a thousand times before Can't take this anymore Cause I've been looking for something to change thoughts into motion Been waiting way too long Eu tenho muito o que fazer hoje Eu tenho meu Meu oftalmo hoje mais tarde Que ele vai me dar o ok Diante dos meus olhinhos Faz exatamente Duas semanas Que eu operei Acho que são duas semanas Então hoje vai ver meus olhinhos Ver se tá tudo bem Eu quero comprar um livro hoje também Ver se eu vou conseguir fazer isso Malhei, como vocês viram aí Enfim, tô começando o dia A primeira trabalho Vamos que vamos, né, minha gente Porque a vida não para Então eu tô, assim, começando bem animada Essa semana com vocês Então eu vou me arrumar já Porque daqui a pouco eu vou sair Daqui a pouco não, né Tem um tempo ainda Mas eu quero ficar, né, bonitinha Pra tá pronta já E sair bela Depois eu mostro pra vocês o meu look De hoje Ó, tô passando esse creme aqui hidratante Que pra quem tem pele seca É muito bom Chama Vani Cream Dá pra ver, ó Ele é ótimo Eu comprei no Walmart Ele é muito bom Até porque você passa ele E ele hidrata muito Mas ele dá uma secadinha também na pele Não fica aquele negócio oleoso, sabe Nem parece estar com creme Então eu gosto muito Passando aqui Eu passo bem pouco nele Eu só meio que lambuza a minha cara mesmo Só mais à noite E aí depois do hidratante Eu passo aqui o Sun Bun Que é o meu protetor mineral Que eu estou amando Essa marca E tem um cheirinho bem gostosinho De, tipo, coco É bem bom Eu amo Só cuidado um pouquinho Quando você for usar ele Tipo, com uma roupa Assim Porque ele às vezes É Meio que mancha, sabe Então tem que tomar cuidado Mas como eu passo só no meu rosto Não tem Problema Tá vendo ele ficar meio branquinho E na roupa dá uma manchada Nossa É muito só esse cheirinho Hum, delícia Cuidado quando for passar no meu pescoço Pra não passar aqui Porque eu estou com o uso preto hoje, né Tomar cuidado Passar agora o meu corretivo A make não muda, gente A make é de sempre Vocês estão acostumadas E hoje, gente Hoje eu posso o quê? Passar máscara de cílios Tô super animada Dá uma diferença no olhar, né Nossa É gritante a diferença Então hoje eu estou liberada Para passar Tô muito animada Tô passando aqui, ó Esse Eye Repair Cream Da CeraVe Eu tenho aqui a parte Nas olheiras Bem seca Então eu gosto de hidratar Eita Antes do corretivo Passar agora um blush Esse daqui é da Milani, ó Super baratinho A cor é número 1 Dolce Pink Eu amo essa cor Eu amo essa cor E amo também Que ele é um blush Que tem umas partículas Meio douradas também, sabe Então eu gosto muito Nossa, cara, foi isso que eu fiz Eu, hein E agora a parte que eu estou esperando Há muito tempo, gente Aqui, ó Máscara de cílios Que incrível Eu uso daqui, ó Da E-Sense É uma marca mega baratinha E é ótimo O meu é What The Fake Tem várias, várias, várias opções de máscara com eles Eu amo E vou passar máscara de cílios Depois de um tempinho Que eu não passei Olha a diferença Meu Deus Maravilhoso, né? Quanto tempo Que eu não passava E é isso, gente A máscara Check Blush check Tudo check Pronta Pra começar o dia Esse daqui, ó É o look Tá vendo? Bem a cara do verão Vocês vão me ver muito de saia longa ainda, gente Esse verão promete Eu vou te contar Mas é isso Agora eu acho que eu vou almoçar Estou sozinha em casa Então eu vou almoçar agora, não é mesmo? O que temos? Temos arroz Bacalhau Da Cidade da Feira Santa A gente tá light agora Ó, tem quinoa E tem brócolis Gente, eu amo Brócolis Amo não, né? Amo é muito forte a palavra Eu gosto Eu gosto De brócolis Bem temperadinho Delícia Eu vou comer agora, então Vou fazer meu pratozinho E vocês vão comer comigo Porque eu gosto de conversar E hoje eu estou Tá tenso hoje Pra me mandar calar a boca vai ser difícil Não sei vocês Peguei meu prato agora E eu vi aqui, ó Na casa também é assim Aqui em casa Esses pratos aqui, ó Tudo São o que a gente pode usar Aqueles ali Os azuis Não podemos usar É pra visitas Minha mãe não deixa a gente Tocar nesses pratos Ai, ai Só observa, viu? Vou fazer minha comidinha aqui Meu prato com a mãe Então vou falar no meu comi Música Prontinho, galera Eita, tá torto aqui o negócio Ai, ai, people People, people Tirei aqui minha trança Eu sempre gosto de tirar meu cabelo Com esse negócio aqui Porque deixa com volume Aí deixa lá, né, gente? Tava aqui ouvindo uma música Minha amiga Aline Ela postou um stories Com aquela música Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Sabe aquela música? E eu tô viciada nessa música Por causa dela É muito gostosinha Você e... Não Você e sua amiguinha Quer subir na minha motinha Gostosinha? É mara Vou comer então, gente Não vou falar Não como nada Hum Meu Nossa Peguei uma espinha Enorme Da minha de comer bacalhau Por causa disso, né? Minha mãe teria que tirar a espinha Mas não dá Vai que eu morro aqui, imagina? Meu Deus me livre Acabei de comer agora E quem me conhece Sabe que Depois do almoço Sempre tem que ter um chocolate Opa Esse daqui É o aberto Eu sou viciada em chocolate E eu não vivo sem chocolate Sério, eu preciso parar com isso Tá me ligando Calma aí Hello Acabei De Almoçar Agora eu vou escovar os meus dentes Ó, agora são 1h32 da tarde Eu tenho que sair daqui Umas 3, pouquinho por aí Para meus dentes E eu acho que eu vou fazer Um Como é que fala? Branqueamento? Existe isso? Não sei Tem essas tirinhas aqui, ó Que eu compro Pera aí, já volto Pera aí Eu compro essas tirinhas aqui É Da Crest 3D White Eu uso uma vez ou outra Eu não uso sempre Que faz mal para os dentes Mas eu uso uma vez ou outra E inclusive Né Acabou Eu tenho isso há um tempão já E ele deixa o dente branquinho Então eu tô sentindo que tá Sei lá Na hora Sabe? E Vou passar então Esse daqui Eu vou salvar o meu dente primeiro Depois eu Vou colocar uma tirinha Realmente uma tirinha só Coloquei aqui, ó Esse negócio no dente Nossa, vai ficar lindo Opa Calma aí Mara Agora eu tenho que esperar 30 minutos Vou esperar que eu cheguei a minha boca Lendo Tô aqui nervosa, galera Por quê? Daqui a pouco eu tenho o meu oftalmo Né? Que ele vai me dar o ok Pra tomar vacina Que no meu último vídeo Que eu tava no No guarda-roupa romano com vocês Minhas coisas Eu falei Porque eu não tomei vacina ainda Tals, enfim E aí Hoje está liberado Pro saldo da Flórida Pessoas têm 18 pra cima Só que Isso era de manhã Agora à tarde Liberaram pra quem tem 16 pra cima Pra tomar Então Eu tenho meu oftalmo Daqui a pouco Eu tô pensando em tomar Assim que eu sair oftalmo Porque eu tô muito angustiada Tipo Eu quero Eu quero ou não quero Quero tomar logo Mas também não quero Porque eu tenho medo Enfim Então eu não sei E a minha mãe Tá me subornando Por quê? Eu tenho medo de injeção Como vocês sabem Aí ela falou Vai logo que eu te pago Um Vanilla Ice Latte Olha isso Que absurdo É roupa Eu não sei pra criança Quando eu saia do postinho Tinha Tinha algodão doce Tinha algodão doce E aí ela falava Ó, na volta você Você pega isso Mas eu sempre comprava Sempre Acho bom Sempre Será mesmo? Deus tá vendo Só observa Eu não sei Eu tô com medo Porque também Se tiver fila Mãe, você pode ter fila também hoje Porque tá liberado pra geral Aí assim Tem um lugar aqui Que é o exército Que tá dando E uma amiga nossa Falou pra tomar Lá perto do exército E os caras bonitos E aí eu esqueço E só olho pra ele Desculpa aí, Ricardo Eu te amo também Muito, né? Mas eu não sei, gente Ai, tô Nossa Minha mão tá Um gelo O meu pé também O meu Minhas axilas tão suando Intimidade é complicado Viu? De contar Mas não sei, gente Eu vou ver Vamos ver Porque se tiver fila Eu vou ficar mais nervosa Se tiver fila Porque eu fico vendo os carros Ai, Jesus Por que eu sou assim, mãe? Não sei Eu vou ver, gente Vou contando pra vocês Essa tour Gente, estou indo pro oftalmo Com a devania Porque caso eu desmaie E tome vacina hoje Ela está aqui me acudindo Olha a vacina da minha mãe, gente Ela tomou a Pfizer Olha isso Tava muito mais escuro antes Tá ficando meio rocheado agora É Mas ela tomou E contei pra vocês As reações dela nos stories, né? Só fiquei um pouquinho ponta Na verdade Mas pouquinha coisa também Nada preocupante Nada muito uau É, que era normal também Enfim Bora agora pro oftalmo Acabei de sair aqui do meu oftalmo Galera, deu super certo Eu tô recuperando super bem também Ele até tirou falta dos meus olhos Pra pesquisa, gente Porque ele falou que Parece que ele nem tocou no meu olho Olha isso Então, super maravilhoso É Eu tô passando de colírios ainda E ele me liberou totalmente Pra maquiagem Dar maquiagem à vontade E eu posso nadar Tanto na praia Quanto piscina com cloro Enfim Tá super ok pra isso E ele também me liberou pra o que, galerinha? Eu falo vá Você fala Na Não, mãe Eu falo vá Você fala se Se E juntas Na Todo mundo Vá, se, na Ai, gente Então, tipo Como eu falei pra vocês no meu último vídeo Não tem nenhuma Coisa comprovada Que o Covid tenha a ver com a cirurgia Pode fazer alguma coisa com a cirurgia Enfim, não tem nada comprovado Mas ele achou melhor Eu fazer Vim ver ele hoje Fazer o meu final check-up Assim Depois de um mês Quase um mês de operação Pra ele me dar o ok Pra ser vacinada Então Saí de lá E ela falou Realmente Tá tudo de boa Pode ir lá Tomar vacina Eu falei Hum, gostoso Então eu tô indo agora pra tampa E eu vou tomar vacina Eu vou comprar um E a mãe, como eu falei Tá me subornando Porque ela falou Que se eu não desmaio Ela vai comprar Vanilla Slate Então eu não sei, né Mas enfim, gente Então eu tô indo lá agora Ah, e ela me falou Por que ela não deixou Tomar antes a vacina Ela e o moço Os dois médicos Porque ela falou Que quando você faz o LASIK Fica um flap no seu olho Que é tipo Uma pelinha no seu olho E a vacina Normalmente ela pode dar alergia Alguns Alguns Efeitos E alergia Algumas pessoas E eu tava com medo Que eu coçasse o meu olho Se eu coçasse Já era Ia dar problema Então é uma das razões Pelo qual a aluna Já tomava vacina antes Aí eu vim hoje Tudo certo E agora eu tô liberada E eu que lute agora Porque, né Passa nem o Wi-Fi Cheguei Aqui, tá aqui Cheguei aqui No lugar de vacina, gente Tô respirando fundo Fazendo uns exercícios Assim, ó Não vou desmaiar Eu vou ser forte Vai ser rápido Vai dar tudo certo Vamos que vamos Não sei se eu consigo filmar Acho que nem pode Porque quem tá dando É os homens do exército Os soldados Então eles esperem Pra que não grave Não deixam Mas a gente é brasileiro A gente vai dar aquele jeitinho, né Até porque eu não vou colocar a cara do moço Eu vou passar aquele negócio lá Pra ninguém ver a cara dele Mas eu vou tentar gravar Se eu não conseguir Não deu Até porque eu tô nervosa Então eu não quero focar na câmera Enfim Mas eu vou tentar gravar pra vocês Mas... É isso Cheguei Três minutos Tô entrando no portão já Galera, não pode gravar Então eu não vou gravar Tem uma placa gigante na minha frente Pra falar que não pode gravar Então... É isso, galera Perdão Mas tá assim Aqui é a fila pra segunda dose Aqui é... Não sei o que é isso A gente tá aqui só esperando Acho que lá eles... Vem Tá vendo? Olha os caras ali do exército Tá vendo? Eles tão andando E a mulher veio aqui A mulher... É... A soldada Ela perguntou se eu era A residente da Flórida E se eu tinha 18 mais, né? No caso Que agora é 16 Mudaram hoje de manhã 16 pra 100 Pode ser uma vacina E eu como sou criança Eu já chego mostrando a identidade, né? Nem precisa Nem me pediu Mas já chega porque O povo olha pra mim e fala Oh, coitada, né? Não tem 22 anos não Já coloque E eu tô me dando... Ai, anda a Lula Tô ficando nervosa Porque essa fila não anda Onde que é a vacina? Não sei, mas Dá a mesma ideia Olha, essa fila aqui é pra galera, viu? Que galera, Júlia? Eu acho que essa aqui dá a volta Ó, tá vendo? Não sei, Júlia, não sei Vamos lá Tá nervosa? Não, tô Porque... Tá nervosa já, Devenia Agora eu tô confusa, galera Porque a gente tá aqui E quando a gente veio Pra tentar vacinar a Sté Aqui era drive-thru Hoje eu tô achando que é... Não é drive-thru Você joga lá, senta na cadeirinha e toma Porque tem muito carro Tá vendo, mãe? É, é isso mesmo E tem duas tendas Então a galera tá indo pra tenda tomar E depois eles voltam É isso mesmo É isso mesmo Então eu vou ter que ser adulta mesmo Enfrentar meus medos E tomar lá Vamos que vamos, né, gente? Fazer o quê? Olha aqui, gente Que organização Olha Pessoal de idade Pessoal de idade Eles vêm com um carrinho de golfe Aí a gente tá andando aqui, ó E aí eles... A gente estaciona o carro É vacinado E volta Tem polícia ali Tem ambulância Enfim Muito bem organizado Tá vendo? Olha aqui É ali na frente Qualquer lugar que eles montam É igual a Disney Que eles falam Tipo, para aqui Não, ele segue o cara Bom, gente É isso Vamos Chegou minha hora Vacinada, check Eu vou jantar agora rapidinho Minha mãe Em vez de me dar café Ela vai me dar McDonald's Então eu vou jantar aqui rapidão E já volto Vou contar meu relato pra vocês Da vacina E eu tomei a Pfizer Não tomei a Johnson Então, ou seja Dia 26 Vai ter parte do meu desmaio Aguardem Bom, gente Cheguei aqui em casa Jantei E vim contar pra vocês O relato da minha vacina Né, gente Então, vamos lá Eu me vacinei Quem for aqui de Tampa No Tampa Greyhound Track Que é o FEMA Que é do governo, tá É... E eu pensei Que fosse drive-thru No caso, era Só que acho que hoje Como abriu Pra 16 anos pra cima Tava muito cheio E aí Criaram uma tenda lá Que ia ser... Que ia dar vacina nas tendas Né, não no carro Beleza Chegando lá Eu não sabia disso Fiquei um pouquinho nervosa Tava crente que ia ser Do drive-thru Só que não era É... Cheguei lá A mulher perguntou A minha idade Vi o meu ID, né Minha idade da Flórida E aí fiquei esperando na fila Ficamos lá Por volta de 5 a 10 minutos Uma coisinha assim E aí acionamos E fomos pra tenda Quando chegamos na tenda Pediram de novo O meu ID Muita gente questionou Falou Como assim Você tem 22 anos? Pachava que eu tinha Tipo 12, 13 Falei Gente, só me deixa Tô nervosa já Só me tomar minha vacina Me deixa É... Mas foram super fofos Super gente boa Muito brincalhões Eu percebi Sabe? Super gentis Enfim Aí tá Dei a identidade Passei ali Passei por várias tendas Várias cabinezinhas E tudo mais Aí Teve uma Que eu sentei Com uma moça Ela fez várias perguntas De covid Se eu tive covid Se fiquei perdida Se eu tive covid Se eu tenho alergia Enfim Várias perguntas Perguntou Minha data de nascimento Enfim Várias coisas Não peguei fila Nenhum momento Na tenda Tipo zero Assim super rápido Muito bem Organizado as coisas Então super legal isso E aí gente Cheguei na tenda Que era pra Tomar vacina E eu comecei a ficar um pouquinho nervosa Mas bem pouco Bem menos do que eu normalmente fico Até me assim Superei um pouco Quanto a isso Eu cheguei lá Assim que eu entrei Mas falou Vai aqui ó Senta aqui Era tipo muito assim Sabe? Chegou Passou Chegou Passou Chegou Vai lá Sabe? Bem rapidinho Isso E aí eu lembro até agora Eu fui pro número 3 Uma cadeirinha assim Aí tinha tipo Parecia um Como posso falar? Tipo um quadrado Assim de cadeirinhas Aí tinha 3 enfermeiros E aí chegando pessoas Me alcinavam, né? E aí eu sentei na cadeira A mulher A enfermeira vacinou Uma moça do lado Depois foi me vacinar E eu vi uma moça da frente Se vacinando Quer dizer Vacinando ela no caso, né? E eu fiquei um pouquinho nervosa Porque eu vi a vacina Fiquei tipo Oh meu Deus Eu sou a próxima Socorro Mas até então Beleza Me vacinaram Fui super rápido Eu não senti nada Da vacina Tipo Zero Esse era o meu medo, né? Mas eu não senti nada Aí me vacinou Colocou o band-aid E depois Eu apaguei Aí não lembro de mais nada Gente Eu sei que Eu desmaiei Foi tipo Uns segundos Aí me focou bem rapidinho Mas pra mim Pareceu tipo eterno Acordei assim no chão Com um monte de médico Em cima de mim Eu até machuquei aqui um pouco Meu braço Que eu acho Me puxaram assim Que lá na tenda Era tipo asfalto, sabe? Aí eu desmaiei Acordei rapidinho O médico me perguntava Tipo tá tudo bem Sabe onde você tá Sabe o seu nome Aí depois Tipo Alguns minutos Perguntava de novo Uma coisa Ele também perguntou Se eu queria ir pro hospital, né? Mas eu falei Não, gente Pelo amor de Deus Não, não, não Eu desmaio sempre com vacina Enfim Usamos de sangue e tal Então era uma coisa super de boa Mas pra eles Eles ficavam assustados, né? Até porque Eles acharam que era Minha reação da vacina Mas eu falei pra eles Se tava tudo bem Enfim A moça A enfermeira se preocupou Porque eu tava com o pé roxo E eu fiquei muito gelada Eu sou gelada já, né? Mas quando eu desmaio Eu fico mais ainda Mas, enfim Acalmei Ela falei que era normal Minha mãe também falou Não, relaxa Ela é cinta, não, não E aí foi engraçado, né? Porque eu desmaiei ali Aí trouxeram a maca E ali naquela Tenda da vacina, né? E aí tinha que ir pra outra tenda Que eu tenho que ficar Todo mundo tem que ficar Quinze minutos naquela tenda Pra ser observado, né? E eu cheguei ali Na tenda de maca Tipo, beleza Tudo bom, galera? Imagina aquelas pessoas Tipo, meu Deus do céu Essa menina desmaio com a vacina E eu, né? Mas aí eu fiquei Lá também Na sala de observação Num lugarzinho assim Reservado pra mim Achei chique E fiquei lá na maca Até me sentir melhor, gente Então me liberaram Só quando eu tava bem mesmo E aí foi isso Mas super de boa Bem rapidinho A minha segunda dose Dia 26 de abril Então daqui Duas, três semanas Mas em relação à vacina Realmente não senti nada Minha prima que é enfermeira E ela falou que eu tenho Um delayed shock Então passa, assim A tensão E depois que eu desmaio Então foi isso que aconteceu comigo hoje Mas eu tô bem, gente Por enquanto eu tô de boa Eu saí de lá um pouquinho tonta Mas normal E agora eu estou maravilhosa Tô sentindo nada Meu braço tá um pouquinho pesado Mas nada muito uau Assim, eu tô tipo Tipo, eu tô mexendo aí bastante Enfim E aí só machuquei aqui, né? Que tá ardendo aqui Pra passar remédio Mas foi isso, galera Então foi super tranquilo Tô feliz É isso, galera De boa Agora eu vou tomar um banho Editar esse vídeo Descansar um pouco Que hoje o dia foi muito Muito de emoções Mereço um descanso Eu queria muito ter filmado Gente, só que não dava Não dava Era proibido Tipo, era uma tenda Tinha povo no meu lado Tinha uma placa assim Na minha frente Então vai que eu chegava Com a câmera ali Tipo, deixa eu gravar isso daqui Ia ser expulsa, né? Com certeza Então não gravei Mas eu queria Minhas amigas falaram Nossa, ia viralizar Olha isso, olha que beleza Que amigas lindas e queridas, né? Mas não deu, gente Infelizmente Até porque eu não gravei Porque eu sabia que ia desmaiar E eu sabia que tipo A mãe tinha que dar atenção Enfim, então Imagina, a mãe fica perdidinha Eu gravo Ver a menina desmaiando O que ela faz É, mas é isso Comigo é só emoções, gente Gente, ignorem A minha cara de sono, né? Nossa, tô exalta É Ó, já se passaram Cinco horas Isso Cinco horas Desde a minha vacina Por enquanto tá tudo ok Tô sentindo o braço Meio pesado Mas tipo, normal E um pouquinho cansada Não sei se é da vacina Ou se é do meu dia mesmo Que foi muito cheio de coisa Muito corrido E agora tipo O cansaço bateu Não sei Mas eu só estou sentindo Tipo, o resto super de boa Não tô com calombinho Nem nada no braço Esse aqui que tô Tomei a vacina Tô mexendo ele bastante Enfim, por enquanto tá ok Mas é isso, gente Agora eu vou dormir Eu tô com sono já Nossa, são 11 e 12 da noite Então bateu o sono legal agora Então depois eu trago mais updates Pra vocês, tá bom? Então é isso, gente Um beijo Me siga no Instagram E também se inscreva no canal Pra aprender o conteúdo novo Tá bom? Beijo Fui Tchau